Programação Rádio e TVNK apresenta Serviço de Utilidade Pública Conheça o Hospital Nipo Brasileiro Patrimônio da Comunidade O sétimo simpósio do Hospital Nipo Brasileiro teve como tema central a segurança do paciente Uma equipe médica com 400 profissionais e 1.600 funcionários se atualizam para oferecer a máxima segurança ao usuário Doutor Kendi, o hospital é um grande complexo médico assistencial e o senhor gostaria que você contasse um pouquinho quantas pessoas convivem aqui diariamente entre a equipe interna e a equipe externa Nossa equipe de médicos internos é composta por cerca de 400 membros e todos eles com graduações em universidades reconhecidas uma grande parte com pós-graduação e especialização inclusive com estágios do exterior E em várias áreas, especialidades diversas? É, nós temos especialistas de todas as áreas e também um parque tecnológico de última geração O hospital investe de forma incansável na modernização dos seus equipamentos e procura trazer para os nossos pacientes o que há de melhor em termos de tecnologia no mundo Especialistas em várias áreas participaram do simpósio O papel das lideranças é fundamental para o bom relacionamento médico-paciente A nossa prioridade é e sempre será como as instituições que cuidam de pessoas é a segurança no atendimento dos pacientes que são aqui tratados Então essa é o que a gente chama da neurose da segurança e da qualidade no atendimento Isso envolve a atenção, o trabalho de todos os que aqui trabalham É um prazer, viu, Fábio? Gostei da performance aí Ah, bacana Para mim é uma honra estar aqui no Hospital Unido Brasileiro Um debate tão rico aí sobre segurança do paciente sobre liderança com uma sala cheia Mostrando de fato o interesse e como que o hospital valoriza esses pontos dentro da sua gestão Isso é muito bom Fábio, o assunto liderança é muito amplo muito complexo também Mas você estava focado numa plateia de profissionais da área médica Foi esse o foco mesmo? Quais foram os assuntos principais que você abordou aqui? Então, o que eu tratei aqui basicamente foi como que uma liderança preocupada com a equipe preocupada com o desenvolvimento da equipe preocupada em construir uma relação de confiança como que essa liderança de fato se tiver uma equipe potente e uma equipe que a gente chama de alta performance uma equipe com autonomia com capacidade de se desenvolver pode de fato garantir uma cultura de segurança para a instituição Então, meu esforço aqui foi tentar mostrar a importância de um líder preparado no desenvolvimento do seu time e como que isso é fundamental para garantir uma cultura de segurança que é o tema desse workshop E nos próximos programas a RTVNQI continuará com este serviço de utilidade pública Até lá! RTVNQI RTVNQI